Vou botar uma skin que dá medo então Medo de engordar Aí Luiz, só tem esse que dá pronto Luiz Ah, foi muito burro cara, eu fui muito burro, muito idiota, retardado, doente, mental Tu foi o que mais durou cara, pensa bem Ah, mas eu podia ter matado aquele cara ali Tu tava com pouca cura, tá louco Fizesse milagre com o que tu tinha Mas não, não, foi a cura Rodrigo, sabe o que foi? Tipo, eu construí e quando eu puxei pra dar o tiro de doze no cara tava sem bala Putz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, Diego, meu medo da ficaretada, só cair Aqui pra merda, aqui pra merda Aqui pra merda Aí pra ganhar Tu que sabe Eu prometo, vou tentar fazer o melhor de mim Eu também Um, dois, três e foi Ô Rodrigo, eu entrei naquela minha conta que eu tinha criado Aquela outra E caí na primeira partida aquela que vai do ônibus direto, sabe Marei 15 e ganhei a partida Ah Mas também foi tudo boot, eu acho Mas foi tudo boot Será? Eu acho que foi uma partida inteira de boot, sem brinquedo Porque matei os cara muito fácil, muito fácil mesmo Dava de ficar parado na frente dos cara que eles não faziam nada Saiu alguém aqui? Não Meu Deus Não Não! Toma um presente pra ti, Rodrigo. Bom, valeu. Cadê Luiz? Se alguém achar qualquer pump aí... Aqui tem uma pump. Presente pra ti. Aqui tinha uma pump onde eu passei. Não sei cadê. Rodrigo escolou uma ataque ali. Vamos ali naquela casa ali? Do lado? Tamo junto. Toma, Luiz. Não tá caindo ninguém aqui nessas casas. Aqui, Luiz. Leva uma curinha. Tem mais uma curinha aqui. Leva só cura no teu loot. Vou levar só. Depois vou fazer uma live de Call of Dungeon. Na Madrugs. Valeu. Vou. Pescar. Ah, Diego. Não pesca tudo. Tô levando arma de cura pra nós. Eu quero shield. Ah, gente. Entra pro Luiz. Eu não vi que tu tava sem, desculpa. Não sei não. Ah, mas vai só esse peixe, filha da puta. Eu vou aqui na... Ah, tem gente nessa casa aqui já. Ó aqui. O gloop gloop aqui. Eu quero. Ó, mas acabei marcando uma missão aqui sem querer. Tô indo aí. Escutaram? Já tem gente naquela casa do lago ali. Não vamos pra ele. Escutei, sim. Escutei. Pode deixar que eu escutei. Ah, mas vai te cagar. Cadê o peixe? Tá aqui. Tão uns dois peixes aqui ó. Três peixes. Três peixes na real. Três peixes. Não queria esses peixes. Tô indo aqui. Ah, acabei de vida. De vida eu não quero. É, só de vida. É. Ou de shield eu tomei. Vamo ali ver qual é da mão desses caras aí. Pegando nosso loot. Ó, atira aí. Eles querem chegar. Que eu sou um membro... Vai nessa. Vai nessa. Tá baú aqui, não abriram. É. É. Vou pegar a pistola. Ó, Diego. Pega já pra ti. Eu acho que eu tenho aqui. Não, não vem. Ai, ó. Eu só tenho uma pistola aqui ó. É. Aqui não. Aqui. Tem gente aí? Olha, eu não sei não ser boot. Tá aqui dentro. Tá em cima dele. Cara já, muito miado. Se não... Eu não sei não ser boot. O cara construiu assim, né? Uma coisa meia... Já tá morto já. Uma coisa até meia pensativa. Então eu não sei não. É, e ele se escondeu boot. Normalmente não se esconde, né? Aqui, Diego. Chegou. Chegou. Ah, então eu... Pega, Luiz. Toma tu que tá pior que vida. Eu me movimento que nem boot. Ah, então eu sou boot. Não, eu tô dizendo que tipo, boot faz o quê? O boot faz uma parede e faz assim ó. E sai correndo. Ah, eu? Foi eu. Foi eu então. Foi eu quando comecei a jogar Fortnite que nem parei de fazer. Eu não, eu só troco só. Ou tu constrói no... Ó, Diego, tem outro aqui ó. Constrói no scroll ou... Não. Constrói no normal. Com tecla configurada. Com tecla também. Mas às vezes no desespero eu jogo no scroll. Depende da situação. Às vezes eu dou uma lagada e jogo no scroll mesmo. Às vezes enredo os dedos, né? Ah, não. Normal. Vamos, vamos na real aqui nessa cidade aqui ó. Ponte salgada ali, ver se tem algum rolo ali pra nós ali. Ah, não tem uma vara de pesca aqui. Tu que é treta, né? Filho da mãe. Capaz, eu nem gosto de treta. Tô masto anti-tretânica esse ano, né? Tô vacina anti-tretânica. É que eu tenho que aproveitar, tipo assim, no dia que eu tô bem eu tenho que aproveitar. Porque tem dias que, meu Deus, eu não mato nem boot. Agora mesmo, daqui a pouco eu vou jogar um criativo com os guris. Ó, tem um cara aqui que não é boot. Eu tô aqui contigo, vai. Vinte. Vinte. Vinte e cinco. Tô tentando achar os caras primeiro, eu achei. Tô tentando achar os caras primeiro, eu achei. Opa, tem outro aqui do lado. Vinte. Cuidado, Luiz. Ai, ai, tomei. Puta que pariu. Imate, se errar. Não tenho nada, faça. Vinte. 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 Alguém tem chute? Opa, 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 opa Salvei bonito agora não, Rodrigo Peraí, tô indo aí Tem som Tomei legal Tá bom, já ajuda Querem cura? Tem chudão aí, chudinho alguma coisa? Não, não tem nada de cura Aqui ó Vai ser difícil pegar o cartão do Luis lá Ah, tomei ele uma federal Não tem nada de cura Tem cura, eu tenho Espera aí Tem mais um deles, hein Tá aqui dentro Ó Vou morrer, vou morrer Ah não, não morri Cadê a porra do cartão do Luis? O bom que o Rodrigo é o tipo, o suporte do Do time A gente aqui se matando e ele tava lá Rapitando o cartão do Luis Claro Não, mas é real, é boa Calma Ó, agora todo mundo se salve Não, mas eu dei muito dano no cara ali, tu não viu? Vi, vi Peraí, gente Tá, gente, tem que se mandar embora Pegar esse chudão pra mim que eu não tenho nada Peraí, 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 Marela, vem cá Tem peixe, tem bandagem Tem tanta cura aqui, Marela Eu já tomei cura aqui, já, gente Pelo amor de Deus Olha safe, olha safe Vou morrer pra ter esse final Eu queria esse escudinho Eu preciso de munição de fuzil Fui Eu não tenho muito, mas eu reparto contigo Ai, que to no dedo, caralho Cadê o Luis? Acho que o Luis até que to Não, tô quase o Rodrigo Peguei o cartão dele Pai, não vamos conseguir, só lá naquela cidade Aqui, ó Ah, só na cordilheira Não, tá fechando safe ali Luiz, vamos tentar, não vou te prometer nada Pega tudo que é cura, gente Pelo amor de Deus Eu tenho arma de cura aqui, gente É que eu tava catando vocês Pra dar tiro de cura e não conseguia Aí eu fui alimentar palmas Naquela hora que a gente tava jogando no duplo O cara fez isso, né? Ele me matou Aí tava com outro amigo dele, tava quase morto E ele começou a dar tiro de cura nele É que eu ia fazer com vocês, só que não deu Cara, eu chego a tá com bolha do dedo, velho No joystick Viciada, né? Te prepararam uma de cura, Rosely Vamos tomar gás Não, tô aqui carregadinho Não precisa dale, dale Dá um pouquinho Só pra ninguém E esses caras aí que a gente enfrentou Não, não, esses realmente não é Pô, mas dei vários danos de pistola Pistola roxa Pistola roxa Eu dei um monte de M4 Ai, eu também sou desbatado Agrupem aqui, senão eu não vou conseguir atirar em vocês Não, tranquilo, vai dar de chegar Eu achei muito estranho Eu achei muito estranho o Luiz puxando do nada Eu acho que o Luiz tá rateando lá Que corajoso lá, mano Tá matando o saldeiro Ah, eles ficam, claro Eu acho que os caras não ficam apavorados Ó, aqui ó, shield, ó Tem coisa vazia aí? Eu não tenho, mas eu preciso Ah, o Diego foi já Eu pego, eu pego, eu pego Eu deixei Eu deixei a granada pra trás Eu tô com dois kits médicos Eu tô com... Nem preciso usar agora, Rodrigo Eu vou usar o kit Aqui no arbusto, aqui, não gasta o kit Não gasta o kit, seja esperto Vem cá, vem cá, vem cá Quem é que tá mais viado? Oh, caralho Pera, pera, todo mundo Para aí, para aí aqui Só pega um só Deixa eu ver aqui Quem é que tá mais, Diego Precisa, o Diego Ah, fiquei zero Deu Toma aí, Diego, o teu coisa Toma aí, Rodrigo, pra ti, ó Cura aí É um full, todo mundo full Que que tu me deu aqui, que eu nem vi Um peixe, come um peixe Que é saudável? É Ah, tem gente na água, ah Cuidado, tem gente lá na água, lá, ó Mais pra diante, quer dizer Não, aqui não É sim, pode Tem, ó lá, ó Viu? Na esquerda, tem um água Ó, lá e naquela casa também tem, lá, ó Eu vi gente Frente mesmo Tá aí Não vi, cara Ó, tão construindo ali na saída da casa ali, ó Ó, ó Eu dei dano nele Eu dei dano nele Eu dei dano nele Não, não, mas ali também Vamos embora Vamos pela ponte Que bem, Rodrigo O Diego, vocês estão? Aqui, filho, vira, vira Caralho, tô descampado aqui Tem cara construindo aqui, ó Tem, tem, a gente tá chegando lá Uh, quase Tá comendo a bola já em vocês Eu sei, eu tô vendo Tô sentindo Sem material, caralho Dei trinta Dei trinta e nove no cara, né? Ó, tem gente ali na frente pulando Tem gente na frente, tem gente na frente aqui pulando Ah, tomei dano Me fudim, me fudim Pula, 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 pula Pula que tu vai pra dentro da água Tô me sentindo um golfinho, rapaz Aí, protege, protege Te cura, aí, te cura Preciso de escudo, gente Não tem Não tem, eu tenho Vamos pegar escudo de alguém aqui, então Primeiro vamos chegar aqui, ó Chegando na safe a gente já tá mais tranquilo Pensa, a gente pensa Chegando na safe a gente pensa Vou entrar nessas casinhas aqui, ó Ah, não, 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 não Carregar não Matei, matei, matei Matei, matei Matei, matei Isso, vai Vem pra cá, tem pistola, tem monte de coisa, que legal Tá, mano, tu tá aí, a gente tá aqui, cara Tá do outro lado Tem escudo aqui, ó Tá, mano, vai demorar um minuto pra fechar Tá, mano, tu vai ter que vir pra cá também, não adianta Vamos ver se eu pego bastante escudo pra vocês Já vamos adiantar, já vamos pegar aquele drop lá Já vamos adiantar, já vamos pegar aquele drop lá Acho que vai ter que subir, eu acho, Diego Desceu Pô, o cara tinha muita munição, véi Ai, que dor nas pernas, puta que pariu Eu tô até que legal demais Espero que não tenha sido pra mim Tô indo contigo aqui Ainda não vai fechar, dá tempo de chegar Tô contornando aqui pela beirinha Pô, podia ter revivido o Luiz lá Será que dá? Vai em frente Não Pega, pega mais Tô aqui, eu tô aqui Se for a gente não ganha, hein Se eu for ali a gente não vai ganhar, Luiz Tem bazooka aqui Vou levar essa bazooka Daqui o kitão que eu tenho Espaço pro kitão Vamos ficar aqui? Tamo safe aqui, hein Aqui tamo, aqui é o high ground, aqui é pra ganhar Pô, droga Vamos lá na beira, lá na pontinha É, isso que eu ia falar, vamos bem pra cima Ó, é nós contra um squad, pode ser um Ó Agora a sniper vai trabalhar aqui Ah, vocês não podem vir pra cá Eles vão ter que vir, eles vão ter que vir, então lá dentro da... Se tu enxergar eles, dá ali pau Uh, tem quedão, rapaz Dá a localização Dentro do gazooka Ó, tem dois caras só Dois caras só Aqui, aqui ó, aqui um vira, aqui ó Vinte Vai cair, se fudeu Não, não se enxergar logo porque tá adiantado Eu dei dois de vinte e três, né? Tem um vindo lá, um caminhando lá, ó Tranca aí, eu ainda sei Tem outro aqui embaixo Fala que merda, minha mira não fecha Boa ideia Ó, tem um vindo ali Ó, tem um vindo ali Um morreu Tem nós, três mais dois Ali, não tá enxergando Tô aqui embaixo, aqui embaixo Ah, vou cair Tá aqui embaixo, aqui embaixo Ah, vou cair Ah, vou cair Do lado da árvore Tô aqui Lá da árvore Lá da árvore Aqui Eles tão subindo, eles tão pesando a volta Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Em cima Uh, 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 watch Ah Meu Deus Boa Eu falei que essa a gente ia ganhar Pô Levo fé no pai que o negócio vai Tá, nada Eu nem sei quanto que eu matei Também não vi Matei quatro, dei quatro assistências Vou voltar pro vlog Matei quatro, dei quatro assistências Eu dei muita assistência também Meu Deus do céu Gravado? Gravei Gravado